E a previsão, gente, da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar todos os profissionais da saúde e idosos acima de 80 anos com esse novo lote da vacina contra a Covid que vai chegar aqui em Mato Grosso do Sul. A Ingrid Rocha tem mais informações porque mais de 40 mil pessoas do grupo prioritário já foram imunizadas aqui no estado. Até o final desta semana está prevista a chegada do quarto lote de vacina contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os medicamentos devem ser encaminhados aos municípios em até 12 horas assim que chegarem no estado, segundo o Secretário Estadual de Saúde, Geraldo Rezende. O objetivo é que essa nova remessa seja utilizada para terminar a vacinação nos profissionais de saúde que ainda não vacinaram e também nos idosos acima de 80 anos. Na próxima semana pode ser iniciada a vacinação em idosos com idade acima de 60 anos, a partir de 60 anos em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, esta semana, estão sendo vacinados idosos com idade entre 90 e 97 anos. A partir da próxima semana serão vacinados os idosos com idade entre 80 e 89 anos. O calendário de vacinação em Campo Grande, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pode ser alterado a qualquer momento, dependendo de alguma alteração no envio das remessas do Ministério da Saúde. A Cães Amakers a Olympics A Cães Amakers A Cães Amakers A Cães Amakers é